Aliás, me dá um Marcos Guimarães ao vivo comigo aqui, nesse país, nesse país onde só se toma providência depois da porta arrombada, nesse país onde as autoridades só agem depois de comoção social, nesse país onde as autoridades só tiram o pé do chão depois que tragédias acontecem. O Marcos está no Detran. Marcos, qual a explicação para não ter fiscalização, não ter balada responsável nas ruas de Goiânia para evitar tragédias como essa? Boa tarde para você. Pois é, Olores, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Olores, é muito complicado, né? Em pleno 2022, com tanta informação, né? Para as pessoas jovens, com tanta notícia, com tanta facilidade também, né? Temos aplicativos aí. É muito fácil hoje em dia ir para um bar e ir e voltar de aplicativo. É difícil a gente ver cenas como a gente acabou de assistir agora no Balanço Geral, né? É complicado demais. A gente está falando disso em pleno 2022. Aqui ao meu lado, o capitão Hélio, ele é subgerente de fiscalização do Detran. Capitão, boa tarde para o senhor. Conta para a gente, depois de todo esse final de semana, né? Dessas cenas que a gente acabou de ver, pretendem intensificar a balada responsável? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Olores. E telespectadores, é uma satisfação participar. Sim, Marcos. Nós já estamos organizando o planejamento, deve estar pronto hoje até o final do dia. E Detran e Polícia Militar, conjuntamente, irá intensificar sim. A gente pretende, pelo menos, dobrar a quantidade de operações na capital. Há dificuldade também, por falta de efetivo ou até mesmo equipamentos? Sim, a gente enfrenta algumas dificuldades, sim. Mas é possível fazer sim e nós vamos fazer sim. A gente estava até comentando, né? Igual eu falei agora há pouco. Em pleno 2022, com tanta informação, tanta facilidade aí de carros e aplicativos, a gente vê cenas como essa, famílias ainda sofrendo por algo que já deveria ter ficado lá atrás, né? Exatamente. A gente precisa da conscientização das pessoas. Então, se você decidiu que vai sair para se divertir, para extravasar, você pode usar, sim, um aplicativo, um transporte por aplicativo. Você pode convidar um amigo seu que não ingere bebida alcoólica para ser seu motorista. Há várias maneiras de você poder fazer isso. E com certeza, Marcos, é a maneira mais barata que existe. Porque você está correndo o risco de, do dia para a noite, se tornar um assassino. E se você se tornar um assassino, como que você vai lidar com isso o resto da sua vida? Mesmo ter a família sofrendo igual a gente acabou de acompanhar, né? Perfeitamente. Então, são tragédias que são perfeitamente possíveis de serem evitadas. Nós vamos, através da fiscalização, tentar coibir isso. Mas, antes da fiscalização, a gente conclama a todas as pessoas a consciência em relação a todas essas questões. Se a consciência não bater, tem que doer no bolso também, né? Exatamente. Se a população não se conscientizar, a gente espera que, pelo menos pelo temor da fiscalização, essas situações não venham a acontecer novamente. Porque a multa é de quase 3 mil reais. Luares, tem uma pergunta? Na verdade, eu queria, desculpa a intervenção, Marcos, eu quero saber por que a polícia não estava fazendo blitz nesse dia. Por que não tinha balada responsável nesse dia? Eu acho que, como evitar, isso aí deveria ter feito antes e a gente sabe. O que eu quero saber, e desculpa a minha indignação, é, onde estava a balada responsável e cadê? Que, depois da pandemia, a gente não viu mais. Cadê a balada responsável? Acho que essa é a pergunta que a sociedade goiana quer saber. Falar o que deveria ser feito, isso aí é muito fácil. O que eu quero, e a sociedade quer saber, é, por que a balada responsável não voltou depois da pandemia? O Luares está perguntando sobre o retorno da balada responsável depois da pandemia, né? Nesse final de semana, por exemplo, havia? Sim, Luares. A balada, na verdade, ela ficou suspensa por um pequeno período no ano de 2020. Ela nunca deixou de acontecer. E, por ironia do destino, no sábado, a balada aconteceu na Avenida S1, que é a continuação da 85, ali bem próximo daquele acidente que vitimou aquele motorista de Cristianópolis, né? Infelizmente, naquele caso específico, a gente não foi capaz de coibir aquela situação lá. Mas a operação estava acontecendo ali e foram 25 motoristas flagrados em situação de embriaguez só naquela operação. A gente sabe também que esses motoristas costumam agir, né, durante a madrugada, por volta de 4, 5 horas da manhã, depois da balada. Vocês pretendem também ampliar esse horário de atuação e também colocar equipes em diversos locais? Perfeitamente. A gente vai intensificar, sim. Nós vamos fazer em vários locais e em vários horários diferentes, justamente para criar esse fator surpresa. Portanto, aquele condutor que estiver pensando em gerir algo e dirigir, a partir de agora, ele deve pensar várias vezes antes de tomar essa decisão. Capitão, o que a gente pode falar também para os pais? Como que os pais podem aconselhar os filhos, né? Porque jovem costuma ser inconsequente, achar que, ah, não vai acontecer comigo, acontece só com os outros. É o que a gente vê apenas na televisão. Mas isso pode acontecer com todo mundo, né? Como que os pais podem conversar com os filhos para poder evitar esse tipo de coisa? Pois é, exatamente. O jovem, ele é muito inconsequente, né? O pai é uma pessoa mais vivida. Então, o pai, a gente entende a necessidade, às vezes, de dar um carro para o filho, mas o pai tem que analisar realmente se ele pode fazer isso. Se ele perceber que o filho dele tem consciência, se ele der exemplo para o filho dele de tragédia que já aconteceram, ele presenteia o filho dele e orienta. Se ele perceber que o filho dele não está seguindo, recolha a chave do carro. Porque o pai tem esse poder. Não permita que isso aconteça. E, principalmente, quando o filho é menor. A gente viu que na situação lá do acidente, era uma menina de apenas 15 anos. Quer dizer, o pai e a mãe ainda tinham grande poder sobre ela, mas, infelizmente, não foi possível evitar. É mais fácil recolher uma chave ali, ter o filho com um final de semana com a cara feia, do que perder um filho, né? Não, exatamente. O filho pode usar o transporte por aplicativo ou outro meio. Então, existem meios possíveis. Só que acaba que as pessoas acabam escolhendo a pior opção. Esse final de semana já vai ter equipe ampliada? Já sim. A partir de quinta-feira, inclusive. Nós estamos terminando o planejamento hoje de tudo isso. Já vamos colocar em prática a partir de quinta-feira, agora, dessa semana. Detalhe. Beber e dirigir, todo mundo já sabe que é crime, né? E o racha? O racha também é um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Ele prevê multa de dez vezes o valor da gravíssima, que hoje está em R$ 2.934,00, e suspensão do direito de dirigir por um ano, sem prejuízo da responsabilização criminal. Então, os horários dessas blitzes, da balada responsável, não vai ser apenas no início da noite, mas também ao longo da madrugada? Sim. Nós vamos estar nas ruas a noite inteira, até amanhecer o dia. Já fica o recado, então, para quem tem esse hábito, né? De beber e dirigir. Tem gente que costuma dizer que dirige melhor alcoolizado, mas vai ser parado e vai ser punido? Com certeza será punido, sim. E a gente conclama a toda a sociedade que se abstenha dessa prática, porque, infelizmente, a punição irá acontecer, sim. Denúncia também é importante, né? Sim. As pessoas podem estar ligando o 190, sim. Se perceber uma situação adversa, uma situação de suspeição, sim. Passar os dados do veículo, o endereço. Com certeza, uma viatura que estiver por perto ali vai tentar flagrar esse motorista. Tá certo, capitão. Muito obrigado pela entrevista. Portanto, Loares, as informações aqui do pessoal responsável pela balada responsável, né? E é isso. Se não doer na consciência, vai doer no bolso, porque a multa é de quase R$ 3 mil. A pessoa também pode perder o direito de dirigir. Portanto, é bom todo mundo ter consciência para que a gente não tenha que trazer aqui novamente cenas como essa, Loares. Obrigado, Marcos. Eu só espero que essa balada não foque apenas na periferia e que também venha para as boates de rico, as boates de áreas nobres. Porque, na verdade, no início da noite, a galera está indo para a balada. A balada tem que acontecer depois da meia-noite, amigo. Quando a galera está saindo das boates, 3, 4 horas da manhã, fazer balada 8 e meia da manhã é uma bobagem, é perder tempo. Eu quero ver balada 2, 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, quando as boates estão fechando. Quando todo mundo sai das baladas embriagados e pega o carro. Eu não quero ver balada 8 e meia da noite só para pegar carro com IPVA atrasado, não. Eu quero ver balada responsável é na madrugada, amanhecendo o dia, 3, 4 horas, 5 horas da manhã, é quando a galera sai das boates, sai das festas, sai das casas noturnas. Não adianta fazer balada só para pegar quem está com IPVA atrasado. Tem que fazer balada para pegar bêbado ao volante saindo das baladas. Isso eu quero ver. Obrigado, Marcos. Obrigado pela informação. Obrigado por assistir.